Salve rapaziada, vocês devem estar estranhando esse campeão vazio né, porque hoje o esquema vai ser diferente. Elenco bom é elenco que tem disputa, porque se você tiver um time, pode ser o melhor time do mundo, mas com 11 jogadores só no seu elenco capazes de serem titulares, você em algum momento vai ter alguém suspenso, você em algum momento vai ter alguém machucado, você em algum momento vai ter alguém que não pode jogar, e assim, já quebra aquele cenário ali que é um time né, porque o time é uma engrenagem ali, não são situações aleatórias, são situações que dependem ali de início, meio e fim, precisa ser algo coerente. Então se tu perde uma peça e você não consegue repor a altura, você não tem uma disputa minimamente competitiva ali, você permite que seu jogador se acomode, você permite uma série de situações. Então vamos falar sobre as disputas e vamos preencher esse campinho aqui. E as disputas no gol, elas começam de maneira até um pouco desequilibrada, eu acho que a maior disputa inclusive é pra quem é reserva, mas a gente vai botar aqui no gol, Bento, Léo, Link e Micael. Porque tem muita gente já falando o seguinte, vou até botar de azul pra diferenciar, tem muita gente já falando o seguinte, o goleiro reserva o Micael, o terceiro tem que ser o Gabriel Pereira, tá uma galera que tá meio que cagando em cima da cabeça do Léo Link, que é um bom goleiro. Informação aqui é que o Filipão se amarra na do Léo Link, então, assim, vou deixar os três aqui mais ou menos em ordem, que eu acho que tá hoje. Ah, o Bento se machucou, o Léo vai ter que agarrar numa série A de campeonato brasileiro. O Atlético, ele tá dando uma confiança muito grande pro Léo, né, o Atlético tá falando assim, Léo, a gente confia em você, a gente acredita que você pode ser esse goleiro reserva, então, fica tranquilo, vai na calma, que vai dar tudo certo, beleza? E, então, são esses três aqui, eu acho que a disputa fica muito mais entre Léo e o Micael, mas beleza. Agora a gente vai pra lateral direita. A lateral direita tem uma disputa clara, mas eu acho que um jogador tá muito na frente do outro, que é a Kelvin versus o Madson. O Madson, cara, assim, eu tô acreditando que ele vai fazer uma temporada melhor do que ele fez a última temporada, até porque pior fica complicado, mas ele também tava num contexto meio difícil, que é o Santos, eu acho que isso precisa ser levado em consideração. Do outro lado, eu também acho que a disputa, ela é um pouco desequilibrada a favor do titular, mas tudo bem. Você tem o Abner, o Abner com a seis, né, e o Pedrinho. Pedrinho, garoto jovem, vai ganhar a minutagem, jogador versátil, pode atuar em mais de uma posição, mas, assim, acho um reserva ok, tá? Apesar de ter me irritado muito na temporada passada, eu acho o Pedrinho um reserva ok. Aí no time, na zaga titular, você tem o Thiago Eliano, basicamente, e você tem o Pedro Henrique. Vou botar TH e PH aqui pra facilitar. Aí você tem aqui, ó, Zé Ivaldo, que acho que é um jogador mais preparado pra jogar pelo lado esquerdo do que o Matheus. Matheus Felipe. Eu não quero botar o Nico e o Luan, porque são jogadores que não devem continuar, tá? São jogadores que não devem continuar, nem Nico, nem Luan. Mas, qualquer, vou botar, só pra constar aqui. Mas, são jogadores que não devem ficar na temporada. Mas, o Luan Patrick seria mais esse zagueiro pela direita. O Nico seria mais o zagueiro pela esquerda. Fica muito claro aqui que é Thiago Eliano titular, Zé Ivaldo primeiro reserva, o Nico segundo reserva, Matheus Felipe primeiro reserva, o Luan Patrick segundo reserva, o Pedro Henrique titular. Tá muito claro. A gente conseguiu separar aqui, olha, três, nove, treze jogadores de defesa. Agora, a gente vai pro meio campo, começando na cabeça de área. Que é uma disputa boa, tá? Eu acho que essa disputa é uma disputa de um nível bem legal. Eric e Hugo Moura. Pra mim, fica muito claro que esses dois são os caras que disputam na cabeça de área do Atlético. Vou trazer um pouquinho mais pra cá. O volante camisa 5, o volante de mais combatividade, volante que chega, desarma, compete, sabe? Aquele cara realmente cabeça de área. Não é um volante mais cerebral, não é um volante que vai mais pro lado com o instrutor, não. É o cara da cabeça de área e fica muito desse lado. Aí, você tem aqui na frente uma série de possibilidades. Você tem aqui na frente uma série de possibilidades. Por exemplo, Fernandinho e Alex Santana. Fernandinho, Alex Santana. Eu vou montar o meio campo reserva como eu gostaria de ver, tá? Que é Christian e Vitor Bueno. Ah, Thiago, mas o Vitor Bueno é um volante. Mas, assim, se você pegar as atuações do Vitor Bueno, em muitos momentos, ele era esse cara do 4-1-4-1 mais do que um meia central. Então, acho que o Vitor Bueno, ele baixa pra participar mais desse meio campo, muito bem. E você ainda tem algumas opções. Como é o caso de Brian. Vou botar o Cita aqui. E como é o caso de Brian, mais pra cá. Pelo lado direito. Olha como o meio campo tem uma série de opções, uma série de possibilidades, jogadores de perfis diferentes. O Gumora e Eric na cabeça de área. O volante mais box-to-box, de mais transição, de ajudar na defesa, mas também ajudar no ataque. Eu separei aqui Alex Santana, Christian e o o o Léo Cittadini. O jogador mais cerebral, o jogador de pensar mais o jogo, o volante que ajuda mais ali na construção. Eu separei Vitor Bueno, que é uma improvisação, mas querendo ou não, atua bastante por ali. O Brian Garcia e o Fernandinho. No total, no meio campo, são oito possibilidades. Com as 13 do banco, já são 21 jogadores no seu elenco. Beleza? Já são 21 jogadores no elenco. E disputa justas, cara. Assim, Christian, Alex Santana é uma boa disputa. Sabe? Fernandinho é bem absoluto aqui, mas o Hugo Moreira que é uma boa disputa. Sabe? O próprio Matheus Felipe, Pedro Henrique, Zé Ivaldo é uma boa disputa. Tem algum equilíbrio aqui no elenco, sabe? Aí você vai pro ataque. Esse reserva, esse jogador por enquanto é o Teranjo. Aí você tem do lado direito, junto a ele, o Julio lá, por enquanto. Eu tô tentando ser mais fiel ao grupo que tá treinando, tá? Canobi. Julio e Mario e Canobi são os pontos direitos. Espero não tá esquecendo de ninguém. Aí tu vai pro comando de ataque. Pablo. O ataque tem bastante disputa, tá? Ih, rapaz. Acabou as pedrinhas vermelhas. Pablo. Rômulo. E Vitor Roque. Então, assim, a disputa no comando do ataque também é interessante, tá? A disputa no comando do ataque, ela também é interessante. Fica muito claro que, assim, pelo menos pra mim, que o Roque é o titular, que a gente tem Pablo como primeiro reserva e o Romulo como segundo reserva. Agora a gente vai pro outro lado lá, pra ponta esquerda. já vou botar aqui Vitinho e titular. Na ponta esquerda tem bastante gente, tá? Coelho, reserva. Cirino, reserva. E já, já. É reserva. E eu tô esquecendo de um jogador que vocês acharam que eu ia me esquecer, mas eu não vou me esquecer, não. Que é o Luciano e a reagada também aqui tá no ataque. É uma possibilidade ou pro ataque ou pro lado direito. Então, cambiário ali com o Loro. Vou botar o arreagada aqui. Também é mais uma opção pra frente. O ataque tem uma característica um pouco mais de mobilidade do que os outros. Ataque mais a profundidade. E no lado esquerdo você tem uma disputa muito boa também de Vitinho versus Coelho. Mas você tem Cirino e Jajá também como opções. Cirino pode jogar pelo outro lado, Jajá também. Então, assim, por que eu fiz esse vídeo, cara? Pra mostrar como as disputas, elas possibilitam que o Atlético tenha várias situações. Eu não sou estatístico, mas a possibilidade de formações que você tem com esse elenco e formações com qualidade, formações que te ajudam ali é um número muito grande, sabe? Então, assim, olhem pro elenco do Atlético e vejam a qualidade que tem, a variedade que tem, as possibilidades que tem. A gente botou aqui um 4-1-4-1-4-3-3, mas pode jogar com três zagueiros, pode jogar no 4-1-3-2 formando uma dupla de ataque, pode jogar no 4-4-2. Então, assim, isso me empolga muito saber quantas possibilidades a gente tem por setor. Eu ainda traria um zagueiro, lembrando que eu acho que o Lampatric e o Mico não ficam, eu olharia ainda pra lateral direita, mas de resto, eu quero sentir o grupo. Eu acho que o Atlético, ele também está numa fase muito grande de tentar sentir como vai ser esse primeiro momento do trabalho do Tour, tentar sentir como vai ser esse primeiro cenário que a equipe vai encontrar ao longo da temporada. Depois, aí beleza, acho que pode chegar um reforço ou outro, mas acho certo primeiro apostar em quem está aí e ver o que vai acontecer. Mas as disputas com certeza vão botar um fogo danado nesse elenco, óbvio, na paz, na tranquilidade, sem nenhum tipo de agressão por parte dos jogadores. Valeu? Tamo junto, é nóis!